O que desenvolveu mais? Internet. Por quê? Porque a internet é uma maior possibilidade. É a possibilidade de ajudar a gente com a gente com a gente com a gente com a gente. Se for um profissional, não vais tirar nenhuma fotografia. Pois é, qual é a senhora? Só porque a gente já misturou e fica bacana, tem que tirar uma fotografia. Depois é muito difícil. Quais tirar uma? O que é a entrevista a vocês? Peraí. A imagem ou a oposição de gestos? A imagem é muito importante. Uma entrevista é crítica. Ah, não. Verdade? Verdade. Verdade? É advogado? Ah, ok. Ah, advogado. Ah, advogado, advogado. Advogado? Sim. Por isso não dá mais importância às palavras. É isso? Então, diga aí. Que importância são as palavras? Não que importância são as palavras. A palavra é importante, mas os fatos são mais importantes. Mas as imagens? É... 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 Tu estás a desviar o... Tu estás a desviar esta conversa, esta entrevista? Estou não. A desvirtuar, pá? Estou a ver vídeo e internet, ó. Ah! Vídeo e internet. Só estou a tentar perceber o que é que é vídeo e internet para ele. O que é que ele é mais importante e porquê. Ok. Então, e... É importante que a família Valencia traz... É... 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 Não, não é na próxima. É... 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 E procuras vídeos específicos? É... 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 É...